Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, se me manar já sabe né, deixa aquele likezinho no canal, se inscreve aqui, deixa o like no vídeo E hoje vamos continuar aqui gente, mostrando duas novas builds que eu criei aqui pra tá jogando com esse limbo, lembra? Eu fiz o vídeo de ontem, no final desse vídeo vai ficar um encaixe aqui, mostrando como foi o nosso limbo louco aqui E nós temos aqui uma segunda versão, três builds, são duas builds a mais tá? O que eu fiz aqui gente, lembra? Eu fiz as missõezinhas semanais, que é onde se pega os cristais Peguei, por sorte né, peguei cinco desses aqui na versão tal, que ele tem mais força, assim, ele tem a porcentagem maior E no caso eu deixei aqui cinco cristais pra aumentar a nossa conjuração e tá em 187%, é muita coisa Ele dá dois mods de natural talent junto e ainda sobra, dois não, três né? Mais de três, três e meio praticamente aqui, é bastante, então é nosso limbo, só tem magia bem rápido Vou mostrar pra você aqui nossa build que a gente fez aqui, lembrando que eu tirei a terceira habilidade Tá? E tô usando aqui, eu usei agora um da Ember e também um do Caos Pra você que não sabe onde pega o cristal de Arconte, nas missões semanais Pra isso você vai ter que fazer, liberar algumas jornadas, tá? Então você vai ter aqui ó, vai ter um alertinha aqui, tá? Caça ao Arconte, toda semana você tem um cristal disponível Tem a chance de ele vir melhor, tá gente? De vir tal, tá? É quando ele vem com a porcentagem maior E também aqui na terra, tá? No acampamento peregrino, faça nova guerra e faça também a jornada desse sol de véus Aqui vai ter o NPC, o Ticker, aonde se faz a jornada com o Caos e vai trocando os pontos até pegar o cristal Você tem dois por semana Então assim, mesmo que você for mais ser a baixinha, esse aqui é mais um luxo, tá? Não se preocupa não que você pode... Tem, tem, tá vendo aqui ó, a nossa conjuração, um 37.5% na velocidade de conjuração Então ele tá lá no talo Vou mostrar a buildzinha de ontem, bem rápida Que a gente fez na build de ontem A gente colocou o que? O nosso Eclipse da Mirage Eu tirei a terceira habilidade Isso aqui, o que acontece? Ele me dá mais redução de dano Tá vendo ali ó E ele ficou muito bom pra fazer jogar sozinho E em grupo eu pensei em outras coisas pra poder estar jogando aqui Então eu lembrei e montei aqui ó Eu coloquei a habilidade do Gauss Então a gente vai testar isso aqui do Gauss primeiro Show? Essa aqui, o que ele dá ó? Dano de congelamento Certo? Então a gente tem o que? A gente vai ter aqui o nosso Rift Na nossa 4 habilidade Que eu tô usando direto lá, vocês vão ver Com isso a gente vai ter um dano de explosão Combinado também aqui ó Tá? Com gelo ó Dano de congelamento, dano de ígdo, tudo junto Tá? Bom, então o que a gente fez aqui? Resumindo Coloquei o máximo de alcance E pus o máximo que eu pude colocar de força Nossa eficiência aqui ó Tá legal? Porque o nosso eficiente Tô usando aqui ó Olha lá O Streamline com a Expertise, tá? Olha o que é interessante gente ó Olha lá O nosso Flow Inimigos abatidos por um Obelhades que causam Influenciam o dano de gélido Teram 10% de chance De fornecer o Obis de energia Então rapaz Aproveitei e coloquei Esse mod aqui do Arconde Arcon Flow Tá? Porque nós temos aqui o dano de gelo também Show? Então o que eu fiz aqui? Alcance Alcance E também alcance aqui em cima Tá? Com esse mod Tira um pouquinho de força Joguei o 300 Fortitude aqui ó Também pra dar mais força Lembrando que a gente não quer duração Nossa duração foi pra 13% Tá? E esse aqui ó Esse mod aqui é bom rapaz Ampliação e Chuvia O que acontece? Ao matar Ele vai dando Vai combando Até 250X Vai dar mais ou menos 60% a mais de força Da nossa habilidade Tá? Então esse aqui você pega lá Em Zariman Com o nosso NPC Cavaleiro Show? Basicamente é isso tá gente? Então força aqui também um pouquinho aqui E nossa eficiência aqui Boa tá? E alcance Ih eu gosto de meter bala Bom eu nem vou mostrar as builds aqui das armas Porque eu não vou usar essas armas tá gente? Então é só mesmo o nosso limbo tá? Mas quem quiser fazer um kit gun Bem rápido vai Tambor vem splicer O punho breche Carregador killstring O legal gente Desses Desses riven de kit gun Que eles são muito baratinhos tá? Então fica uma dica aqui ó Riven de kit gun E o bom kit gun Você pode colocar dois arcanes tá? É só Eu não vou mostrar essa build não É só pra Desencaro com ciência É a mesma coisa aqui também não Aqui eu tô usando um tambor gaze E o carregador Bash Bash Raq E o Himes 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 E aqui ó Também lembrando Isso que é legal Do kit gun Além de você poder colocar o nome né? Corta dedo e orelha Hahahaha Beleza? Vamos lá Ah tem a Venka Prime aqui também Aproveitar que tá aqui tá? Então a Venka Prime legal dela Que ela chega um combo de 13x Eu não vou usar gente Vou usar só pra Eu vou só realmente usar O nosso poder do livro Lembrando Que é mais pra poder fazer aqui O que? Uma missãozinha rápida tá? Vamos lá Vou pegar aqui Vamos fazer Vamos fazer Hidron Mesma coisa Hidron Deixa o jogo público Pra gente tirar o sarro Que vê o que vai acontecer Hidron Em Sedna Lembrando aqui Lembra né Aqui é onde você vai Geralmente todo mundo vai ali Upar arma Upar frames E aí quando chega ali Não Limbo A gente fala Não Limbo Não meu Deus Limbo entrou Quem já não passou sufoco Jogando com Limbo lá Vou fazer aqui Até rodadadinha 5 Com essa build Depois eu faço com a outra Essa a gente vai ter o que Gelo E fogo junto Legal né Vamos ver a cara do pessoal Quando vê aí um Limbo Entrando na missão Geralmente o pessoal fala Nossa meu Deus do céu O que temos aqui Então Hidroide hein Temos aqui Um Gauss Uma Valkyrie E um Hidroide Show Vamos lá Então o que eu faço aqui É uso Uso Não preciso ficar mais a luz agora Não tem mais luz Né Aqui eu vou ficar aqui ó Aqui eu faço o que Usa o Ó lá Olha só Ó o do Gauss Ó tá vendo Ó Ó Legal né E usa o 4 O 4 Ó lá Vou fazer assim ó Ele que faz muito barulho Né Ó Rodadinha Já foi rodada 8 Ô Rodada 8 Ontem eu fui até rodadinha 20 Na 20 já começa a ficar mais difícil Viu gente Na 20 já Não é muito fácil não Mas em grupo você vai De boa tá Ó Ó Uma coisa aqui ó Ó De novo ó Eu uso aqui o Nosso Gauss Tá vendo a brilhada do Gauss Ó Que legal Tá gelo Tá vendo ó Só usando o 2 Ó Do Gauss Ó lá Vinha ó Ó Ó Tá vendo Só esse já dá um dano E uso o 4 Vai Vinha ó 4 Bote né Ó Só os No caso Exímios Que realmente Eu não matou quase eles não Exímios né Ó Já foi rodadinha 2 Gostou né Gostou Rapaz Que vai ter de Gente E lembra aqueles limbo Que você vai patrolar Que é o limbo Que vem Com alcance Toduração né Aquele troll Ó Aqui eu vou fazer o seguinte Corta o 4 Uma vez E aperta o 3 Aperta o 4 Uma vez Eu vou fazer assim ó Pau Na missão A magia Tudo Que legal Os caras ficam assim Que diabos Descrito É só Isso aqui ó O acólito Que é mais O acólito Não dá pra matar não né Poxa Se tivesse um modo de amplificação Comentar O poder de dano Isso aqui No cataclismo Se fosse combando Ó Gente Olha ali em cima Tá vendo ó Ali pertinho Da Deixa eu botar Não dá pra botar Com o mouse aqui ó Deixa eu ver Aqui ó Presta atenção aqui Tá vendo aqui em cima Tá vendo isso aqui ó Isso aqui ó Tá com x 120 187 Isso aqui que chega com x 250 É isso que vai ampliar mais O meu dano tá Quanto mais inimigo matar É que não vai dar tempo De destacar Geralmente Eu Eu faço mais ali ó Combo Ó 201 Tô com asa hein Que aí tem aqui né Gostaram Rapaz Missãozinha De level mais baixo Até assim Level 50 Até level 50 Acho que vai de boa Qual que é o level do bicho que é É acho que até level 50 Dá pra brincar Depois de 50 Fica um pouco mais complicado Mas né Se tiver alguém Na PT Que amplifica o dano Da equipe Mas o dano vai ser aumentado Aí tá legal Olha Olha Chega 250 Ali ó 225 4 26 Vai dar ó 250 Olha lá 250x Olha lá Pronto Ali gente ó Aqui ó Tá vendo Aqui ó Tô aqui ó Com 250 Tá vendo Show né Aí ó 250 Forte né Eu também achei que ficou legal Foi legalzinha O level Isso aqui fica Tipo Descomunal Poxa Pegar aqui o pessoalzinho Já O questão de ar O questão de ar Ponte ó O questão não é O falimento de Riven Pronto gente ó Foi Tá vendo Vou pra extração Vou pra extração aqui Agora vou mostrar Vou mostrar a segunda A segunda build Aqui pra Essa aqui foi usando Do Gauss Ficou legal Só que assim Ele Ele fica meio Pra beleira Tá gente Fica esperto Que o limbo Tomar uns tiros De longe Ele já morre Mas pra grupo Ficou show E mata rápido Mas Missãozinha A missãozinha Durou 4 minutos Uma hora Em menos de 1 minuto Ficou bom né Agora vou mostrar Que a versãozinha Que eu fiz Pra jogar Aqui ó Deixa eu sair um pouquinho Daqui Ali foi o que Gente Aperta o 4 e o 3 4 e o 3 Então é isso Mais nada Não gasta muita energia A eficiência Tá no que vê ó Que bacana aqui A eficiência dele Tá consumindo muito pouco Ó a nossa eficiência Aqui tá vendo Nosso custo de energia 1,75% ó Se você pegar aqui ó Gasta 25 A nossa ult Do limbo E a do Gauss Gasta 12 Muito pouco Tá Então você tem aqui Fogo e gelo junto Bom Agora essa outra nuque Que eu fiz aqui Usando Aqui O Da Ember Ó que interessante ali ó Redução de armadura 75% Certo É fogo Aqui também Tá Então a gente vai tá usando aqui A Da Ember Pra ver que vai dar A ideia é o que Reduzir A armadura do inimigo E matar ele com mais facilidade Será que funciona Vamos ver Tá Gente já deixa Deixa o like no vídeo Aqui não custa nada Tem um pessoal que assiste Meu Tem vídeo que tem mil views Aí tem lá 200 likes 100 likes Rapaz não custa nada Rapaz O Babytena Ele é de ficar cobrando Você viu Fica esperto Com o Babytena aqui Cadê a nossa Babytena Pra cobrar vocês Ele tá aí ó Ó Deixa o like Não você vê Você pensou que eu tinha ido embora Foi não Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Aperte o sininho Já sabe né Se você fizer isso A noite eu tô aí Do seu lado Viu Deixa o like não Pra você ver E lembrando gente Que tem live Na Twitch A partir das 18 horas Se você quiser montar aqui Uma PTzinha Tocar ideia Conversar com a gente Vamos fazer amizade Só colocar Colar aqui na Twitch Show Bom Então aqui ó Lembra ó Agora Aperta o 3 Tá lá Tá vendo Ó Bem rápido demais Tá vendo Ó Ó Tá vendo Ó Só usando o 3 Ó Ó Ó E o do 4 O 3 E o 4 Vamo lá Ó E aí Os caras ficando revoltados Os caras ficando Aí o cara Onde Jesus Cristo O que diabo Tá acontecendo aqui É Vamos lá Aqui ó E a Construção muito rápida Três Ó Tá vendo Ó 4 4 Ó 3 Não gasta energia Olha aí Ó Ó Ó Olha lá Tá vendo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não tem vermelho Assim ó Ele não tem Ele não tem Armadura Você viu Ó Aqui de novo Ó Vai Acabou Viu O que acontece Como eu aperto o 2 Desculpa Eu tô com uma maneira De falar do 2 Como eu uso a habilidade Aqui do Da Inber Quer ver Ó Deixa eu aperto no inimigo Ó Aqui ó Ó Ó 1 Viu Sem escudo Ó lá Sem escudo Os inimigos Tá vendo Ó lá Ó E eu pego 4 Ó Rápido né Com duração né Olha Ó É Como não dá Ó Aí ó Já foi outra Morda Rapaz Fala que Aqui não tá Não dá pros caras Fazerem nada Não dá pra fazer nada Literalmente E gasta pouquinha energia Viu gente Pouquinha energia E carrega muito rápido Né Tô cruzando Ó Aí Deixa eu pegar mais um pouquinho Aproveita e pegar os itens né Isso aqui é um ótimo farm Tá Deixa eu pegar os itens aqui Né Tem que dar uma paradinha aqui Só pra poder pegar o loot Zinho É muito Cadê Eu quero mostrar aqui O inimigo Fica tudo sem escudo Cadê Já foi Até os êximos também Ferem escudo Tá gente Isso que é legal Os êximos aqui também Pronto Rodadinha Já tá na última rodada Rápido né Ó Uma coisa aqui ó Ó lá Aperto 3 Né Fire Plaster ó E 4 3 4 3 4 3 4 4 3 e o 4 E tô com 237x O Baruco coitado do Baruco Vai fazer o que aqui Baruco? Nada pelo menos Tem um revoltado da vida aqui ó Acabou Foi pro saco tudo ali meu amigo Pronto ó Sobou o que no mapa? Nada Ficou legal né gente Olha aí Meu Deus Aqui o que acontece Uso 3 Né Eu exposto o número 3 aqui E ele vai tirando a armadura do inimigo Entendeu? E aí quando eu uso a Ush do Limbo Tipo Mata muito rápido meu amigo Bom Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like aqui É um vídeo curto aqui Ah O pessoal tá até mandando aqui mensagem pra mim já Opa Mandar um salve aqui Pra quem mandou aqui pra mim ó Deixa eu ver quem que era Que tava falando aqui Tem alguém falando aqui no vídeo Pera aí Mandar um salve aqui Ah ele saiu Bom Bom Aqui ó Já foi Ó Resultado da missão Vamos ver lá a estatística Tá vendo aqui ó Tá vendo? Matei 244 Então quer dizer Você sempre vai tá matando mais No low level você vai matar muito prático Tá? Então você Só fazer um resumizinho Aqui Pra vocês da build Ná? Então vamos lá O que tá descomunal aqui São esses cristais Tá? O que você faz? É Você que é mais novato aí O que acontece? Toda semana você tem a disponibilidade De conseguir os cristais Dois Então o que você faz? Faz a jornada Até chegar a liberar ali Nova guerra Você vai ter que liberar também Descultor de véus E vai fazer os arcontes Tudo bem que os inimigos São mais difíceis Pra que tá começando Mas vai Em jogo público Sempre vai ter alguém Que vai te ajudar Beleza? Aí tem a chance De vir aqui assim O normal também Desse fragmento Também Meu Fica espetacular Tá? Então não se preocupa com isso Aí é uma build Pra você ficar brincando Assim tá? Depois que você tiver Com muito item Você fica brincando Aqui O que a gente fez aqui? A gente usou o que? Né? Tiramos a terceira habilidade E nela Eu fui modificando Tá? Então aqui Eu coloquei aqui A habilidade da Amber Como você faz isso aqui Você oferece uma Amber No sistema do Helmet Eu tenho um tutorial Que eu fiz sobre isso Tá? Então vocês vão sacrificar E põe a habilidade Onde você quiser Show? Então eu coloquei Um da Amber aqui Pra brincar Coloquei o do Gauss Também foi interessante Tá? Tem gelo E também tem fogo E esse aqui ficou forte E também ficou resistente Que é do Eclipse Dá até pra brincar Com outros também Tá gente? E o fundamental da build É você tá usando Esse mod aqui Que é legal Essa ampliação em chuva Lá em Zé Irmã Show? Então eu vou deixar aqui Depois um vídeo aqui De ontem Do nosso Limbo louco Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu Ficou legal Deixa o like no vídeo Até mais Tchau Rapaz Quero ver muito limbo louco Aí Nas missões aleatórias Falou gente Até mais Vai ser uma doideira Eita Uns quatro limbo Procando um monte de mim Essa Deve ser uma desgraça Falou gente Tchau